F1 Stars é o novo título da Square que tá saindo pro Playstation Plus, né, pra assinatura aí, de graça, entre acha, né, se você tem assinatura você tá recebendo o jogo já no lançamento, ele acabou de sair, talvez você nem lembre que ele tenha saído porque zero marketing quase pra esse jogo, e cara, esse é o exemplo perfeito de como não criar um jogo como serviço, cara, por quê? Pra que jogar tanto dinheiro fora, a Square tá rica assim pra jogar grana fora num negócio desse, cara, é complicado, né? Vamos comentar o que tá acontecendo com esse jogo aqui, o jogo já virou chacota, ele já tá se recebendo ali, né, avaliações bem negativas dos usuários, pelo menos ali no meta, e enfim, vamos comentar sobre o F1 Stars que eu joguei um pouco desse jogo, cara, é complicada a situação, né? Bem, o F1 Stars basicamente é um jogo que muitos chamam de cópia de Splatoon, o estilo artístico dele lembra? A gameplay é um pouco diferente ali do Splatoon e tal, né, e você tem diversos personagens, esses personagens tem habilidades ali diferentes, mas basicamente o jogo é o foco, tipo, você lutar PVP, depende, tem vários modos, né, o modo que eu mais joguei ali foi 4x4, que você joga você contra outros 4 jogadores, e a arena vai se sujando ali, né, de espuma, você tem a sua espuma, espuma do inimigo, você vai acertando o inimigo, tem duas habilidades, um especial que você pode soltar, e você pode, tipo, surfar na espuma, né, pra você se locomover mais rápido conforme você solta ela ali, e você vai fazendo esse combate contra os outros inimigos. A princípio o jogo é bem isso, você tem alguns personagens, não é uma gama muito grande de personagens, e eu joguei algumas partidas e eu achei já bem enjoativo ali pelo que eu joguei, mas até aí, ok, entre aspas, né, ok. O jogo é mais do que isso em relação a problemas, mas o combate do jogo funciona mais ou menos dessa forma, ele tem um tutorial insuportável com um personagem falando que eu achei, cara, eu queria esquipar, não consegui esquipar o tutorial ali, porque um personagem lá, não sei o que, espuma, o sobrenome do cara é espuma, chato pra caramba, velho, eu não aguentava aquele tutorial ali, né. E aí, a gente vem com o primeiro problema desse jogo, que é o conteúdo dele, né, você tem o conteúdo PVP ali, que você pode jogar online, e você tem os conteúdos que são umas missõezinhas que você faz de personagem. Só que, cara, eu fiquei abismado quando eu vi esse conteúdo de missões ali, que todas as missões de personagens, elas não tem nada de única, elas são hordas de inimigos vindo com um diálogo embaixo, falando algumas coisas, contando a história sobre aquele personagem que você tá jogando. Aí você vai pra outra parte da missão, né, que é dividida em uma, duas, três, é a mesma coisa, hordas de inimigos vindo, vai tendo um diálogo, você vai acertando os inimigos. Insuportável, não aguentei fazer três daquilo ali, muito chato mesmo, cara. Aí eu falei, pô, beleza, o foco do jogo não é esse, o foco do jogo é o multiplayer, né, beleza, essa missão aqui é só um negocinho pra dar aquela enchida de linguiça, o que, né, não dá pra eu pegar, não vou pegar tanto pesado nisso, porque é algo mais secundário pro jogo. Aí você vai jogar o multiplayer do jogo, você fica cinco minutos pra achar uma partida, mano. O jogo não tem pessoas jogando, ele saiu, acho que foi anteontem, sei lá, na plana, ele saiu agora, ele saiu esse mês, e não tem ninguém jogando o jogo. Um minuto de busca, aí eu encontrei uma partida, aí teve uma outra que levou dois minutos, alguém desconectou no meio da partida, a partida foi cancelada, no meio da partida. E aí teve uma outra que levou três, quatro, e eu bati um recorde de espera de cinco minutos, onde eu desisti e fechei o jogo, não tem pessoas pra jogar online. Isso é em parte de um problema que eu percebi no jogo também, dos servidores. Por que que acontece? Os servidores desse jogo, ele não é dividido por região como a gente tem em muitos jogos. Você tem tipo um global, você tem Latam, que é América Latina, América do Norte e Europa. Não, ele é dividido por países, no menu você seleciona qual país você tá. E eu não sei se, por exemplo, eu tô no Brasil, eu consigo jogar com alguém que é da Argentina, que é América Latina. Não sei se ele pega essas pessoas próximas, ou se ele só vai selecionar pessoas que selecionaram Brasil também. E aí você tem um problema, porque o jogo não acha ninguém, cinco minutos pra achar uma partida. E aí você não pode, sei lá, vou mudar pra América do Norte, mesmo que eu jogue com um lag, que talvez tenha mais pessoas, ou Europa. Você não consegue fazer isso, porque, ou você muda, sei lá, pra Inglaterra, vai ter que mudar de país, você não pode mudar pra região. Isso parece que afunila muitos jogadores, pelo que eu vi. Eu não sei se por trás, ali no código, por exemplo, eu selecionei Brasil, o cara da Argentina também vai encontrar ali na partida. Se for, é pior ainda, porque eu não tô encontrando ninguém na América Latina inteira, não tem ninguém jogando esse negócio. Então assim, os servidores desse jogo, triste, é triste, não tem ninguém. Não sei se parte disso é culpa deles colocarem por país, ou se simplesmente é porque o jogo já não tem ninguém mesmo, ninguém ficou interessado. Tanto que, cara, eu tinha comentado que eu achei interessante o visual do FonStars, e eu queria testá-lo, e eu esqueci que esse jogo ia sair, porque não teve marketing. Uma pessoa apareceu pra mim no X e falou, caraca, o FonStars saiu, caramba, isso já saiu, eu não tinha ideia, mano. Então assim, o jogo tá esquecido, tá flopadaço, não tem ninguém quase jogando, demora a achar uma partida, né, e eu não consegui jogar o suficiente pra eu saber como é que tá ali o PVP, o PVP do jogo. Eu joguei pouquíssimas partidas que demora muito a achar pessoas, cara. Muito complicada a situação do game. Mas, você acha que acabou por aí? Você acha que acabou por aí, meus amigos? Isso não acabou por aí, não, não acabou. Ainda temos mais coisas. Microtransação. O jogo, ele veio com passe de batalha, até aí, mais ou menos, e veio com microtransações de skinzinhas, pacotes, que custam 200 reais, o valor de um jogo full price. Então, você tem microtransações que a galera, até lá de fora, tá falando que é muito cara. Eles cobraram muito caro, pesaram muito a mão em microtransações nesse jogo, tá? Então, a gente tem esse outro ponto. Passe de batalha, microtransações, bem caro. Se o passe de batalha, né, é um jogo online e tal, ok, ok, né? São jogos que tendem a se manter por um tempo, então eles precisam se monetizar se eles querem, sei lá, lançar 12 meses de atualização. Mas é o que eu falo, existem jogos e jogos. Full Star, você tem moral pra colocar microtransação a 250 reais? Acho que nenhum jogo, na verdade, tem essa moral. Mas, você colocar microtransações em passe de batalha, assim? Não sei, acho que não. Por que que não espera, então? Sei lá, lança, espera um mês e fala, nos próximos meses vai ter um, a gente vai implementar, um passe de batalha e tal. Pra ver, mas não, os caras colocam tudo de negativo de uma vez, mancha a imagem do jogo e aí que o jogo flopa de vez. Que a galera tá reclamando pra caramba dos valores dessas microtransações aqui, né? Então, assim, é zoado, é zoado as decisões e ele cai naquele círculo vicioso de jogos como serviço. É um jogo feito de qualquer jeito, pra tentar farmar alguma coisa. Sei lá, farma, se conseguir farmar 100 mil, acho que o jogo se paga, não sei, né? Tenta farmar e aí, daqui a pouco, os servidores se fecharam. Assim, eu não sei por que. Por que que não tenta, pelo menos, fazer um jogo legal? Coloca um pouco de carinho no seu jogo, né? Pra você tentar, pelo menos. Mas eu acho que esse negócio de meio de jogos como serviço, É um negócio tão complicado, né? Que você, meio que, assim, não vai o esforço de você lançar um negócio muito bonitinho Se ele pode dar extremamente errado, né? E, cara, esse é mais um caso de dinheiro jogado no lixo em jogo que vai acabar daqui a alguns meses E ninguém vai mais lembrar. Ruim, porcaria demais. Raso, problemático, com questões de servidores, ninguém joga, é um marketing horroroso. E vai colher nada esse jogo, vai colher nada. É só mais um amontoado de porcaria que sai, assim. E é complicado, né? Nem os gráficos desse jogo que eu tinha achado bonitinho nos teasers, Eu achei eles bem sem alma, na real. Eu achei os personagens, os modos personagens, meio sem graça. Um estilo cartoon meio sem graça. Não é tão atrativo quanto eu imaginei vendo os teasers ali. Eu acho que a única coisa que eu posso falar que esse jogo tem de bom São as músicas. As músicas são legais do jogo. Elas me dão uma vibe Persona 5, aquelas músicas cantadas. Até o estilo da música é parecido com Persona 5. Mas fora isso, cara, eu não sei. Eu acho que não dá pra salvar nada nesse jogo. Os personagens têm umas habilidades. Muitas habilidades são muito parecidas umas com as outras. Eu achei também dos personagens. Alguns mudam a forma, né? De se movimentar e de atirar, por exemplo. Mas, mano... Não dá, não dá. Esse Full Stars não tem. Não tem nada. Não tem um atrativo. Não tem nada que vai fazer a galera jogar. E vai falar, nossa, esse jogo me surpreendeu. É divertido. Não tem nem pessoas pra você jogar direito. Então, assim... Complicadinho. Questão bem complicada. Aí, assim, eu penso, cara... Pô, valeria a Square gastar essa grana nesse jogo. Eu não poderia deixar, por exemplo, as texturas, né? Se caso saia, assim, da BM do Final Fantasy. Dá uma melhorada ali nas texturas, né? Ou será? Cara, esse Full Stars, eu até olhei pra ele. Falei, cara, esse jogo, ele funcionaria, talvez, como um jogo... Até single player de aventura. Você colocar puzzles, mecânicas que... Ali, utilize a espuma e tal. Talvez ele seria até mais interessante e mais engraçadinho, mais atrativo, se fosse dessa forma, né? Mas, né? Os caras não querem. Os caras não querem isso, não. É isso daí que tá... É, eu acho que é um dos piores títulos lançados pra mim até agora, ali de 2024. Tudo bem que ele tá no comecinho do ano, mas por enquanto ele tá ali. Ele vai ser relembrado por mim dos piores jogos do ano. Põe o primeiro da lista aí, quando a gente for fazer a lista no final. Mas esse daí é o Full Stars. Zoado, problemático, sem ninguém pra jogar. Feito sem carinho, sem nada. Triste. A tristeza... O resumo da tristeza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo pra você. Até a próxima, meus queridos. E tchau, tchau.